Fala pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para mais um vídeo, sempre dessa nossa nova série, né Tegão? Garantia versus mau uso versus cuidado especial. Exato. Eu acho que é importante a gente estar comunicando e até conversando sobre isso. O Valmor mais uma vez presente aqui com a gente. No vídeo anterior, nós três falamos sobre um cuidado especial que a gente tem que ter com o pneu que vem nas nossas bicicletas, com essa faixinha bege, a faixa mais clara, que necessita um cuidado especial. Sim, sim. Eu acho que todo mundo curtiu. E hoje a gente vai falar sobre um detalhe que acontece com, pode falar com quase todas as mountain bikes. Eu acho que praticamente todas, né? Todas as mountain bikes. O que acontece? Muita gente acaba achando que é problema de garantia, problema de pintura fraca, mas na verdade não é. É falta de cuidado. O que acontece com a mountain bike? Aqui a gente tem um exemplo na prática. Grosseiro. Grosseiro. O que acontece nesses casos específicos das mountain bikes na pintura? A regulagem, né Valmor, do shift, do freio, é sempre um pouco mais anatômica, então ele tem um posicionamento um pouco mais para baixo. E na hora... Vai depender também da angulação que o cara usa a mesa e tudo mais. Exatamente, mas esse ângulo do freio, né? E com o trocador, geralmente acaba dando um probleminha na hora de transporte, tombo, né? Falta de cuidado, que é esse arranhão em cima do top tube. O Tiago é o responsável das garantias aqui, ele recebe diariamente... Praticamente todos os dias eu recebo reclamação de garantia, fala, ah, meu quadro está com avaria na pintura, aí eu peço para mandar uma foto, e aí eu tenho um risco aqui na parte de cima do top tube, ou está marcada aqui a lateral do top tube também. E aí eu pergunto exatamente o que aconteceu, o cara fala, ah, eu caí, a bicicleta estava encostada, caiu e girou o guidão, ou foi transportando fora do transbike, né? Porque no transbike você não tem problema com isso, mas transportando no porta-mala, ou na caçamba da caminhonete, que aí você gira o guidão para ter mais espaço ali, para caber a bike dentro do carro. E acontece esse tipo de avaria na pintura, que eventualmente pode até amassar o alumínio ou quebrar o carbono, né? Na prática o que acontece, né Tiago? Vamos lá. Pessoa vai lá, tira a bicicleta, vai virar o guidão, bateu. Pronto, bateu o trocador aqui embaixo. Bateu, obviamente, né, a batida, claro que se é uma batida leve como a gente está fazendo agora, não vai acontecer nada. Mas bateu assim, já lasca. Até travou, né? Já lasca. Então, na verdade, isso não configura como falta de garantia, mas é muito evidente que é um descuido. É, não é um defeito do produto, não é um defeito de geometria do produto, ou de tinta, ou de qualquer coisa assim, né? Quando não é o trocador, eventualmente vai bater o manicoto aqui do freio, e aí em outra posição, e pode até quebrar o freio, pode quebrar o trocador, ou quebrar o quadro. Não é defeito do produto, não é defeito de fabricação, que é o que a garantia atende. Aqui a gente está falando, esse aqui é um protótipo de alumínio, um protótipo de alumínio. Sim. Carbono, né, Vamor? Já ia ter trincado, com certeza. Provavelmente. Aqui, assim, se depois vai ter um zoom aí na imagem, aqui tem até um amassado já no alumínio. Então, a batida que deu, foi até o nosso amigo André, que foi dar uma volta aí, deu uma escorregadinha na roda dianteira, ó. Virou o guidão, chegou a bater forte, isso aí que... O que que a gente pode fazer pra evitar isso? Além, obviamente, né, de ter muito cuidado. Exato. O que que a gente pode fazer pra evitar isso? Hoje existem alguns películas protetoras, né, com uma densidade bem grossa, já específicas pra bike. Tem várias marcas hoje no mercado. Já vi bastante gente botando o protetor debaixo do trocador, que é um lugar que acaba mais, né, pega, cola um pedaço de EVA ou alguma coisa desse tipo pra não arranhar. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Então, são coisas que ajudam a proteger a questão dessas batidas, né. Claro. Né, e é um ponto que... Tá ensino da bicicleta, tá vendo esse arranhado, ninguém quer, né. Exato, esteticamente não é legal e tem essa questão estrutural que pode dar problema também. Mais alguma dica, Tiagão, de cuidado? Só salientar mesmo, a garantia não vai atender isso porque... Galera, isso não acontece em condição normal de uso. Essa virada no guidão que os meninos fizeram aqui de 90 graus, você nunca vai fazer em semana bike. Você nunca vai fazer uma virada de guidão dessa em condições normais de uso. Transportando a bike num suporte específico, a bike vai estar sempre com as duas rodas alinhadas também. Então, nunca vai acontecer uma situação normal de uso, nem de transporte e nem de armazenagem. Então, por isso, com muita dor no coração, às vezes, eu sou obrigado a negar esse tipo de garantia. Beleza? Então, é só tomar conta direitinho do equipamento, acidentes acontecem e se depois de um acidente de bike, acho que todo mundo aqui já sofreu, se essa for a única varia, a gente saiu da sorte, né, às vezes. Não, sem dúvida. Então, se for arranhar o quadro, for a única memória do acidente, então está tudo bem. Exatamente. Bem colocado. Bom, pessoal, então esse é mais um vídeo dessa nova série, né, garantia versus bom uso do produto ou mau uso do produto. A gente mostrou aqui, então, que a chance de todas as mountain bikes baterem, né, Vamor? Sim. Vamor tem experiência gigante no mountain bike, é comum, né, o que precisa ter mais cuidado, mais atenção, para não evitar esses probleminhas que, provavelmente, a garantia não vai estar aceitando. Que, infelizmente, eu não posso aceitar. Tá bom. Pessoal, obrigado mais uma vez por esse vídeo. Valeu. Obrigado, Tiago. Obrigado, Vamor. E até a próxima. Vamor.